Fala, cafeinado! Beleza? Hoje nós vamos falar sobre como encontrar café de qualidade para tomar em casa. Muitas pessoas relatam que não tomam aquele cafezão no dia a dia pela dificuldade que tem em encontrar esses cafés de mais qualidade. E hoje a gente vai te apresentar três soluções, três formas de levar esse café para você tomar na sua casa. Acompanhe o vídeo. Opa! Meu nome é Hudson, sou barista do Vila Café e hoje eu quero saber de você. Você já tomou seu cafezinho hoje? Você está satisfeito com a qualidade do café que você está tomando? E hoje eu estou tomando o meu café aqui. Esse aqui é o melhor de Minas, da região de Araponga. Ele é ganhador do concurso de cafés especiais aqui de Minas Gerais. Araponga fica numa região que eu particularmente gosto muito, que é a região das Matas de Minas. Fica próximo ao Parque do Brigadeiro. E é uma região conhecida pelos ótimos cafés que produz. Hoje a gente vai te mostrar as melhores formas de conseguir um café de qualidade para consumir no seu dia a dia. Primeiramente vamos esclarecer uma coisa. Quando a gente está falando desse tipo de café, não estamos falando de café tradicional de extra forte não. Sobre esse assunto a gente já conversou em outro vídeo, que vai aparecer em algum lugar na tela. Não sei se aqui, ou se aqui, o editor sabe. Esse tipo de café não tem grande qualidade. Sem contar que ele é muito fácil de ser encontrado. Todo mercado, toda vendinha, a gente encontra dele por aí. A gente vai falar de café gourmet ou então de café especial. Esses são cafés mais difíceis de serem encontrados realmente. O café de qualidade tem que ser mais fresco. A torra dele é mais recente. Então não é fácil encontrar em qualquer lugar. Vamos encontrar ele só em alguns lugares específicos. O primeiro lugar que você pode procurar é em uma cafeteria perto da sua região. O principal foco das cafeterias é você entrar lá e consumir, né? Sejam os drinks, a base de café, o expresso, os métodos. É aquelas comidinhas maravilhosas que tem lá. Mas já tem algumas cafeterias que se atentaram para o fato que é interessante oferecer um cafézinho de qualidade para o cliente. O cliente frequenta ali, gosta do ambiente, gosta muito de café. E agora ele pode colocar um cafézinho de qualidade no seu dia a dia. Isso aí cria um vínculo entre o cliente e a cafeteria que é muito legal. E eu posso te indicar algumas cafeterias que já fazem isso. Café Marzari, Cuiabá, lá tem uma prateleira toda dedicada a cafés especiais. O Real Informática no Rio de Janeiro. Chocomica em Paraupeba, aqui em Minas Gerais. O que eu te recomendo? Procura uma cafeteria aí pertinho de você. Independente se é uma cidade grande, se é uma cidade do interior, procura a cafeteria mais próxima. E lá vai ser bem tranquilo de você ter um café de qualidade em mãos. Agora, tem um outro lugar que você pode encontrar. Empórios e Mercados. Falar de empório é bom demais, né? Só de falar o nome, já sinto aquele cheiro de especiarias, aquele tanto de coisa boa, tempero diferente, o queijinho direto da roça. E aquela máquina, aquela máquina zona, mitela de noer café, que a gente compra no cafezinho, noiro, na hora ali. Muitos empórios têm café de qualidade, sim. Então, muitas vezes, ele já compra direto ali do produtor. E você pode ter ali como lugar de comprar o seu cafezinho de qualidade. Só que aí você tem que tomar aquelas precauções. Olhar a cor do café, o ponto de torra, ver se o café não está torrado demais, se não está oleoso. Dá uma olhada no aspecto dos grãos, se tem defeitos. Se ele tiver um café bem vistoso, uma torra média, provavelmente vai ser uma boa experiência. Experimenta aí e vê se lá pode ser o seu fornecedor. E sim, a gente pode falar que tem muitos empórios que vêm de café de altíssima qualidade. Aqui em BH, por exemplo, tem um lugar chamado Emporotone. Lá tem uma grande variedade de cafés especiais e lá também vende o melhor café com limão do Brasil. Sim, isso, o melhor café com limão do Brasil. E às vezes você já tem preconceito com relação ao café com limão, isso é muito comum. Só que eu já posso te adiantar, é uma experiência bem interessante. E em alguns mercados você também vai encontrar café de qualidade, alguns cafés legais. Só que eles são mercados diferentes, né? São mercados mais refinados, digamos assim, o pão de açúcar, o verde mar, você tem uma variedade maior. Enfim, é um lugar que você consegue procurar também. E por fim, vou te falar o melhor lugar para você encontrar café de qualidade, que é a internet. Na internet, você tem opções para se perder de vista. Uma pesquisa rápida, você vai encontrar cafés interessantes, você vai ler o voto, vai conhecer o produtor, vai conhecer as características daquele café. E aí você tem muitas opções para você escolher. Você pode até acabar se perdendo, então cuidado. E aí você pode me falar que tem uma certa dificuldade com essa compra na internet, que muitas vezes é valor do frete, né? Às vezes, você vai fazer uma compra na internet e o café ele custa R$35,00, R$40,00 e o valor do frete é quase isso. Ou até mais, dependendo da região que você está. Em contraste a isso, Alexandinho, o que a gente vai ter aqui? O frete grátis. Em contraste a isso, a gente tem muitas empresas que te oferecem o famoso frete grátis, que aí te ajuda, né? Você vai ter aqui um valor mínimo de compra para fazer e vai ter o frete grátis aí para a sua região. De acordo com cada lugar, né? Às vezes, o sudeste aqui é mais barato, o norte e o nordeste é um valor um pouquinho maior de compra mínima. Só que você já tem o frete grátis. Bom, às vezes você pode me falar que esse valor do pedido mínimo para o frete grátis aí está muito alto. Não dá. Não compensa. Não estou conseguindo. Não vou conseguir fazer essa compra. O que você pode fazer? Aí você pode juntar com uma galera. Isso é uma prática muito comum. Muita gente faz isso. Você vai juntar você, seu vizinho, seu amigo, alguém da sua família. Junta um grupo de amigos, um grupo de pessoas e faz uma cumprinha coletiva ali. Ah, mas eu não tenho esse tanto de gente que gosta de café e eu não vou conseguir juntar esse pessoal, não. Então, você pode chegar ali na cafeteria na sua cidade e mostrar para eles. Olha só, esse cafezinho aqui eu achei na internet aqui que parecia interessante. O que você acha de você trazer para a gente aqui? Trazer mais uma variedade de cafés aqui para a cidade, para a sua cafeteria. Isso é interessante para atrair gente. E aí você já garante seu cafezinho junto. Entendeu? É uma boa também. Mas agora, se você quiser facilitar a sua vida, facilitar essa procura, Tirito eu vou te contar um segredo. Site do Vila Café. Lá você vai encontrar cafés premiados, precinho bacana e valor de frete grátis. Na data de hoje, data de hoje que a gente está postando esse vídeo aqui, região de BH, R$90,00 de domínio para ter frete grátis. Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, R$150,00 por frete grátis. Norte e Nordeste, R$350,00. Já fica um pouquinho mais caro, só que eu tinha que entregar e ver o macete de como você conseguir juntar uma galera para fazer essa compra, né? Então, vai lá, já facilita a sua vida em luto. Essa é uma oportunidade de você tomar cafés premiados com entrega grátis que vai chegar aí no conforto da sua casa. É isso aí, pessoal. Deixei com vocês aqui algumas dicas de como ter aquele cafezão de qualidade na sua casa, de como consumir isso no seu dia a dia. E aproveita e me fala também qual é o café que você está tomando, se você está gostando dos cafés que você está encontrando por aí. Bom, é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, não se esquece de verificar se você está inscrito no canal e de deixar o seu like, beleza? Compartilha para quem você sabe que se interessa por esse tipo de assunto. Então, até a próxima. Um abraço.